E aí pessoal, tranquilo? Muita gente aí tá me pedindo videozinhos meio que compridos, né? Então eu acho que esse aqui ele vai ser um pouquinho meio compridinha E aí M E aí E aí E aí Então rapaziada É Os caras que estão comentando No meu vídeo lá falando É que não sei o que É mentira do Iber do ladrão Isso e aquilo É mentira É que eu tenho mania de Terminar de gravar o vídeo E não fazer o de segurança Tá ligado Mas agora Já peguei essa mania Já peguei essa mania Já então Vamos ver se eu Continuo né Com a mania De gravar o vídeo Segurança Domingão então Você viu Não abriu espaço pra gente Quero só ver Aqui tem água Alô Vocês viram só Pagou a funilidade Pagou a lão Quase Há da Há da Há da Então rapaziada O que eu tava falando Mesmo Ah então E aí os caras Os caras Veio pra levar Mesmo Mas Graças a Deus Tudo certo Tudo nosso Nada é deles E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA 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 Certo? Então é isso aí rapaziada Obrigado, obrigado E a gente volta num próximo vídeo Valeu Fui Amo todos vocês